Ainda hoje na TV Xuxa, vamos curtir as aventuras de Danny Phantom, um herói do outro mundo, e a galera de Atom, arrepiando com suas incríveis máquinas. Hot Wheels, vai encarar! Hot Wheels, um show de velocidade! Vai escapar dessa? Ou vai virar comida de jacaré? Hot Wheels, tem nove pistas iradas pra você, colecione! Jogar e ganhar todas, curtir, poder cantar, pra ter um bom emprego, vem pro CNA! Matricule-se já, estude no CNA, você também! Primeira Rede com Exame Internacional, TOFON, IBT, CNA, Inglês Definitivo! Mostre que você espera com o Sucrilho Scalops! Nesta quarta, entre no ritmo quente de uma história de amor irresistível. Você é tudo! Magic Face, Jennifer Grey, no filme vencedor do Oscar de melhor canção. Dirty Dancing, rítmo quente, nesta quarta, na Sessão da Tarde. Vem aí! Quarta meia maratona tribuna Praia Grande. Venha participar do maior desafio de atletismo da região. Dia 26 de agosto. Inscrições abertas. Garanta já a sua inscrição. Realização Tri Esportes. Para se ter sucesso profissional, é preciso correr em busca dos objetivos. Vencer muitas barreiras. Superar obstáculos. Lutar pelos ideais. Dê um salto em sua vida. Se você tem nível técnico, entre para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. Transforme sua profissão numa grande carreira. Inscrições abertas até 14 de agosto. Marinha do Brasil. Brasil, um país de todos. O Campeonato Brasileiro não para na terra da TV Tribuna. E hoje tem mais um jogando de bola. Santos e Atlético Mineiro, ao vivo. O peixe em busca da vitória. Para agitar a galera no Campeonato Brasileiro. Santos e Atlético Mineiro, ao vivo. Hoje, depois de Paraíso Tropical. Esquentando as emoções do Futebol 2007.